Posso chamar o conjunto dos itens de 27 a 34, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, de forma que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 1º de outubro. Bem, primeiro, indago se algum interessado em destacar algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação os itens compreendidos do item 27 a 34 do bloco da pauta. Eu voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação dos itens de 27 a 34. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendidos dos itens 27 a 34. E sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada esta 37ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.